Olá, voltei. Eu trouxe uma foto aqui bem interessante, é uma fotografia que eu fiz no Recife Antigo, e lá tem umas paredes grafitadas, bem interessante. E como você pode ver aqui, tem uma foto muito bacana, essas asas. Casal aqui, super apaixonado, casalzinho. Mas tá faltando um quê, né? Essa fotografia, ela tem uma poesia assim, sabe, que eu acho que ela pede mais cor. E aí eu vou fazer agora, eu vou pintar ela usando o pincel de ajustes, pra mostrar a vocês a diferença, o antes e o depois. Eu aumentei a saturação, botei lá em cima, e tô aqui agora, ó, pintando. Olha a diferença, gente. Não é gritante? Vou meter os pretos aqui, olha que coisa mais linda. Bota um realcezinho aqui, olha. Gente, é outra foto. Coisa linda e maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da dica.